É, eu trabalhava na indústria. Aí em 2015 eu montei minha primeira loja, quando eu fui desligado da empresa, né? Aí eu montei uma loja em Filiacicaba, era eu e meu filho. Ficamos um ano, não deu certo a sociedade, fechei a loja. Agora eu voltei em 2020 e inaugurei a loja. Eu montei só com o comércio, e eu fazia pequenas manutenções dentro do meu limite, né? Eu não era mecânico, o que eu conhecia era aquela manutenção básica, que você faz no pedal, na trilha, né? Fui tentando buscar um mecânico. Em janeiro do ano passado, eu consegui um menino que fazia serviço na casa dele. Ele me procurou, e aí começaram a trabalhar juntos. Só que aí ele arrumou um outro trabalho. Aí arrumei um outro menino, e esse outro menino me deu um trabalho. Desde então eu tô sem mecânico. Foi quando eu comecei a decidir fazer o curso. Não precisa ficar dependendo de outros, né? Tem alguns amigos que já fizeram o curso aqui, né? Então eles já comentaram pra mim como é que funcionava a escola, como é que era. Já passaram as experiências lidas pra mim já. Então eu já vim aqui já mais ou menos ciente do que eu ia encontrar já. Foi bem tranquilo. Os professores deixam a gente com bastante vontade. O Ricardo é um grande professor. Não tô aqui pra fazer médio com ninguém não, mas ele é diferenciado. Durante o curso a gente tem bastante tempo pra fazer as atividades. Não é nada corrido. Se por acaso você ficar meio atrasado com alguma atividade, ele para do seu lado e vai te orientando. Bem tranquilo. Como fez o seu negócio com a bicicleta? Você quer ficar? Pedalo. Assim que eu montei a loja, já montei uma bicicleta pra mim. E aí eu fui atrás de um grupo pra pedalar. O ano passado eu cheguei até a montar uma planilha de treino pra poder participar de competições, né? Que não era meu foco, mas eu tava com vontade de fazer isso. Meus pedais normalmente é passeio. É eu, minha esposa, alguns amigos. E o ano passado que eu tentei fazer alguns treinos um pouquinho mais fortes pra tentar participar de prova. Só que agora, mês de dezembro, mês de janeiro, deu uma apertada no trabalho lá. Então eu fiquei devendo nos pedais. Muda bastante, né? Você tem que se dedicar, né? Tem que ir todos os dias, decorar mais cedo. É, a minha ideia é tocar agora a oficina minha lá, né? Como mecânico. Contratar um menino sem experiência mesmo, porque com experiência, eu falei, tá difícil de encontrar. Treinar esse menino pra trabalhar comigo, né? Aí eu vou formar um mecânico pra mim. Você trabalhar por conta é totalmente diferente. Você tem muito mais liberdade. Eu, não que na indústria não tenha responsabilidade, mas trabalhando por conta, você tem muito mais responsabilidade, né? Trabalha muito mais, muito mais horas. E, porém, é mais gratificante, né? É pra você aquilo ali. É, porque, o que eu falei, você trabalha muito mais e você não percebe, né? Dentro da indústria, se o seu patrão pede pra você fazer hora extra, você fala, poxa vida, vou ter que fazer hora extra. Se você tá no seu negócio, deu o seu horário, você nem vê. Você continua trabalhando e não reclama. Você é um mecânico e dono do meu próprio negócio, a intenção é você fazer um negócio muito bem feito, né? Foi cansativo. Foi cansativo. Eu e o amigo ficamos aqui 15 dias, praticamente, longe da família. Ficamos num lugar aí onde o colchão não era grande coisa. Mas valeu a pena. Vai continuar valendo a pena. Dever cumprido, né? No começo, eu fiquei meio assim se eu faria o curso ou não, porque foi isso justo, mas, assim, é um dinheiro que não tá fácil pra você conseguir, assim, rapidinho, né? Mais a despesa de hospedagem, alimentação, que você fica aqui. Mas é dever cumprido. Agora é fazer valer tudo isso. Mas é dever cumprido.